Um suposto golpe estaria para acontecer dentro do tráfico na Rocinha. Entenda. O Tribunal do Tráfico que age dentro da Rocinha, um CV, em São Conrado na Zona Sul, agiu contra um comparsa que atuava com o cargo de gerente na comunidade. Segundo informações do perfil e-baú do tráfico OFC, o irmão do gerente conhecido como Magnífico, sumiu da comunidade e levou consigo uma quantia aproximada de 200 mil reais, que seria os lucros das bocas de fumo dentro da Rocinha. A cúpula da Rocinha ficou desconfiada do gerente, e aplicaram uma cobrança pelo desfalque que seu irmão causou nos cofres da Rocinha. No tribunal, descobriram que gerente também tinha um plano de fugir da Rocinha levando dinheiro. Como ocupava um cargo que tem fácil acesso aos lucros, iria fugir com uma quantia maior. Os traficantes liderados pelo Bravo e 2B, desconfiam que eles iriam pular para os remanescentes do antigo rebonde do mestre, que hoje, se abrigaram entre as comunidades do Leme, Maré, São Carlos e até em Rio das Pedras. Será que irá aparecer mais gente insatisfeita com o Bravo e o Bambu na Rocinha e estão querendo fugir ou pular? Deixa seu comentário.